Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos preparar uma receita, sabe quando você fala assim o que eu vou almoçar? Ou jantar. Aí as crianças precisam almoçar ou jantar. Vou preparar para vocês, olha, muito fácil mesmo. É uma torta de arroz de frigideira. É muito gostosa e as criançada amam, porque fica aquela coisinha, aquela casquinha crocante, fica bem gostoso mesmo, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho para você sempre receber as receitinhas. E muito obrigado por todo esse carinho que você tem pela receita Dona Dirce, muito obrigado mesmo. Obrigado por vocês curtir, comentar, marcar um amigo, muito obrigado mesmo, tá? E aqui embaixo na descrição fica tudo marcado certinho para vocês. E as minhas xícaras de chá são de 200 ml, tá? Olha, vamos direto a nossa receita. Aqui eu tenho, é arroz amanhecido, tá? Tá lá aquele arrozinho, certo? Ou você pode fazer para fazer, que fica bem gostoso. É o arroz agulhinha. Eu tenho quatro xícaras de chá de arroz cozido já, tá? Ele cozido. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos temperar esse nosso arroz. Então, aqui, olha, eu vou colocar açafrão, sabe? É meia colherinha assim, assim, de café de açafrão. Vou dar essa misturadinha aqui. E vou colocar também queijo ralado, olha, tá? Aí você pode colocar quatro colheres, meia xícara e você fica à vontade, tá bom? Mistura assim, muito bem. E nós vamos colocar também noz moscada, porque a noz moscada, ela dá, assim, um saborzinho bem bacana também. Feito isso, nós vamos colocar três gemas, só as gemas, tá? Aí você vai falar, dona Dirce, mas não vai ficar? Vai ficar muito gostoso mesmo, tá? Fica assim, bem saboroso mesmo. Agora vamos envolver tudo isso, muito bem envolvido. E é só isso que eu vou fazer aqui. Ó, pessoal, eu liguei aqui, tem que ser uma frigideira, assim, antiaderente, tá? Eu liguei, porque eu preciso derreter essa manteiga, tá? É só isso mesmo, olha, eu vou colocar a metade dessa manteiga, só a metade. E vamos deixar, assim, derretendo. Eu já vou até desligar, porque agora só o calor, ela já vai derretendo tudo, assim, por completo. Que é isso que a gente precisa. Feito isso, esse arroz, que a gente já envolveu ele, eu vou pegar, assim, essas odelas de tomate, e eu cortei assim, olha, tá vendo? Grosseiramente. Olha, com a casquinha e tudo. Você vai colocando quantas você quiser, tá? Olha, você vai pondo aqui, e coloca uma no meio. E agora, nós vamos colocar a metade desse arroz. Agora, você espalha. E dá uma ajustada, olha. Olha, isso é importante você fazer, ó. Uma boa ajustada. Procura não fazer muito assim, pra você não tirar o tomate no lugar. Mas se não quiser colocar o tomate, também não precisa, tá? Pessoal, olha, bem ajustadinho, nós vamos pegar o presunto. Aí, você coloca, assim, quanto você quiser, tá? Eu cortei, assim, quadradinho. Que fica, assim, mais gostoso, né? Fica mais fácil de você cortar, também, na hora que você vai servir. Você espalha. E vou colocar, assim, folhinhas e manjericão, que fica, assim, bem gostoso. A gente gosta muito do manjericão. Ele dá um sabor gostoso, né? Vou colocar um pouco de orégano, também. E vou colocar queijo, muzzarela. Esse daqui tá cortado em cubinhos, pode ser fatiado. Não coloca, assim, muito na beirada, porque ele vai grudar, tá? Deixa um pouquinho longe da beiradinha. Eu tenho até um pouco que tá ralado. E eu vou colocar aqui dentro, ó. Já vou aproveitar e colocar aqui. Deve ter umas 100 gramas de queijo, umas 150 de presunto, tá? Pode fazer com peito de peru, com frango. Aí você fica à vontade, tá? Feito isso, nós vamos pegar esse restante desse arroz e vamos cobrir aqui, olha. E isso, eu tô fazendo aqui em cima do fogão, mas tá desligado, tá? E a gente vai colocar tudo aqui e vai dar, assim, uma leve apertadinha, ajustadinha. Que é isso que a gente vai fazer. Olha, pessoal, já bem ajustadinho, tudo certinho, né? Agora vamos ligar o fogo. Fogo baixo. E vou colocar uma tampa. E aí o mais baixinho que você tem no seu fogo, tá? No seu fogão. Depois, mais ou menos assim, vai demorar mais ou menos uns 4 a 5 minutinhos nós vamos virar. Que tem que ficar bem douradinho lá embaixo. Aí nós vamos com uma tampa ou um prato grande. A gente vai ter que arrumar uma maneira de virar, não é mesmo? Mas sempre dá certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.